Falando em economia, que tal produzir um enfeite para este Natal sem gastar muito? É o que você confere agora no quadro Toque Feminino. Vamos ao pedido de hoje. Olá, Tainara. Meu nome é Fernanda, sou associada ao Cetaporte e gostaria de ver uma reportagem sobre decoração de Natal com material barata. Oi, eu sou a Simone Sávio e hoje eu vou ensinar para vocês uma guirlanda de Natal com materiais recicláveis. A gente vai usar um cabide, pregadores de roupa e papel de presente, cartolina ou papel de scrapbooking para a gente fazer a nossa guirlanda. Eu vou começar aqui desmanchando a estrutura aqui do cabide, dando um formato redondo para a nossa guirlanda. Eu tenho uma aqui, ó, que eu já fiz. Aqui ela já está mais redondinha, né? Então, aí para prender, como vocês forem prender, a gente pode usar essa cinta plástica para prender fio. Isso é vendido nas casas de R$ 1,99. Você só passa assim no arame, puxa e corta o excesso com a tesoura. Eu vou usar tirinhas de papel. Então, eu já tenho aqui algumas tirinhas que eu recortei. Então, eu vou pegar essa tirinha e vou forrar o pregador. Vou passar cola. Um pouquinho a cola, tá, gente? Deixa eu tirar aqui o excesso. Aí a gente forra o nosso pregador. Para essa guirlanda aqui, que tem mais ou menos uns 30 centímetros, vai uns 65, 70 pregadores, tá? Eu já deixei previamente aqui alguns pregadores forrados, ó. Então, a gente vai começar a preencher esse aro. Aí aqui, nesse pedacinho que foi a emenda do nosso cabide, eu vou usar esse laço aqui de fita. É uma fita de... parece uma flanelinha de Natal. E eu vou aplicar aqui com cola. E tá pronta a nossa guirlanda. Espero que vocês tenham gostado. E boas festas! E aí Tchau, tchau.